Pessoal, estamos aqui na Dona Vanda, vamos gravar aí pra vocês. Estamos na Galeria Tears, gente. Não confundam a Galeria Tears com o Shopping Tears. Tem bastante gente que confunde, tá? E às vezes você vai pegar a informação aqui no braço também, o pessoal te indica pra ir lá pro Shopping Tears. Então por isso que eu tô dando essa frisada nessa informação, porque aí às vezes você vai parar lá no Shopping Tears. A Galeria Tears fica na Rua Tears número 94 e também tem a entrada pela Vitor Hugo, que aí, ó, fica nesse número aqui, ó. Deixa eu deixar aí, deixa eu deixar, ótima, né? Mas vou deixar aí pra vocês, ó. Também tem a entrada pela Vitor Hugo 358. Nós estamos no primeiro andar, tá bom? Mas é só pra não confundir, porque eu sei que confunde bastante. O pessoal até manda mensagem aqui pra loja falando que tá lá no Shopping Tears, tá? Aqui nós temos moda evangélica, saias a partir de 20 reais no atacado. Muito maravilhoso o preço. Modelos variados também. Olha esse modelo aqui no atacado. Tá vendo? Modelo de bengaline. Tem outras cores? Sim. Tem outras cores. Olha que linda essa saia. Fala sério, ó. Botão todo forrado. Botão mesmo. Tem outras cores. Elas tem tamanhos? Sim. Quais os tamanhos dessas? Tem do P ao GG. Do P ao GG. Bengaline. Também tem full size, né? Tem. Tem saias plus size que nós vamos mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Lembrando que esse valor de 20 reais é no atacado, mas caso você queira comprar no varejo, 5 reais a mais, tá bom? Olha. Vou deixar aí. Olha essa saia, o detalhe dela. Que lindo. Tá vendo? Olha essa daqui toda trançada. A trama dela é muito bonita também. Bengaline estica muito. Ó. Então sai 25 no varejo, 20 no atacado. Atacado aqui na loja são 5 pecinhas, né? Diretamente aqui na loja, 5 pecinhas pra envio 12. Ó. Olha essa aqui. Que linda também. Modelinho todo detalhado aqui no bolso, tá vendo? Então todas elas, gente. Esses modelinhos que eu tô mostrando agora, eles são fabricantes, tá? Por isso esse preço tão bom. E esses modelinhos que eu tô mostrando agora são todos de 20 reais, ó. Até essa daqui. Ó. Lembrando que tem variedade de preço, tá? Tem até o tamanho GG. Essas daqui. Essa aqui com detalhezinho de bolso. Detalhe no bolso também. Essa daqui já é um modelo de malha crepe. E tá saindo 25 reais. No atacado. Varejo aumenta 5. Ó. Olha que modelo lindo. E tem variações de cores. Essas daqui, elas têm tamanhos também? Sim. Do P.L.G. Do P.L.G. Eu tô aqui com a? Regiane. Regiane tá ajudando a gente a conhecer a loja, as peças, tudo certinho. Olha que lindo esse modelo vermelho também. Tá maravilhoso. Olha esse aqui. Essa já é um modelinho plus? Essa também é um plus. Ai, que bacana, ó. 25 no atacado e 30 no varejo. Olha que lindo esse modelo. Foi aquele que eu mostrei pra vocês lá no início, tá? Aqui mais um modelinho. Olha essa preta. Que graça, gente. E encaixa super bem no corpo. Olha que chique que fica essa saia. Tô até me passando pra vocês verem melhor, ó. O caimento das saias e tudo mais. Olha que linda. Maravilhosa essa saia. Tem essa outra aqui também. Também é de bengaline. Ó. É um azul mais fechado, tá? Do que tá aparecendo no vídeo. No vídeo ela tá aparecendo um azul mais aberto. E tem esse outro modelo. Esse é um modelinho de 30 no atacado, 35 no varejo. Deixa eu ver. Bem galine também. Tem um cintinho pra amarrar aqui na lateral. E tem botões nela, ó. Que maravilhosa essa saia. Deixa eu mostrar de longe pra você ver aí, ó. O caimento dela, tudo certinho. Tá vendo? Olha que linda. Parece um envelope, né? Perfeito. Aqui nós temos os modelinhos pro size, né? E quanto estão saindo? No atacado tem saído 25. Uhum. No varejo, 30. No atacado 25. No varejo, 30. Essas estão vestindo até que tamanho? Esse daí vai até o 50. Até o 50? Isso. O extra G. Extra G até o 50. Ó. Mais um modelo aqui, extra G. G1, G2, G3 é 30 no atacado e 35 no varejo. Ah, tá. G1, G2 e G3 é 30 no atacado e 35 no varejo. Pessoal, então tá aí mais valores pra vocês. Então são valores variados. Depende da peça, depende do modelo, tá bom? Mas é só pra vocês ficarem atualizadas também, porque aqui chega novidade toda semana, né? Toda semana chega aí modelinho novo, variedade de saias. Olha essas daqui. Essa saia em quanto? 25 no atacado. 25 no atacado. Lembrando que varejo, mãe, tá 5. Essa daqui é mais alongada, tá? Ela é depois do joelho. Também bengaline? Sim. Certo. Olha essa aqui. Também mesmo valor? Sim. Certo. Tá aí. E essa daqui? É 2 por 15, enfim. Ah, é 2 por 15? Olha. Quais os tamanhos? Até 4 anos. Até 4? Olha que gracinha. Bengaline também, né? Também. Bengaline também. Eu vou pedir pra vocês deixarem o seu joinha. Se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades. E comenta aí se vocês querem mais no modo evangélico. O que que vocês estão buscando? Vestidos? Saias? Tudo em quanto? Blusinhas? O que que vocês estão buscando na moda evangélica? Deixa aí pra mim. E se vocês querem que eu traga mais vídeo nesse estilo? Tá bom? Tô aqui com a Regiane. E ela tá ajudando a gente a conhecer a loja, as peças tudo certinho. Regiane, me conta uma coisa. Vocês enviam? Enviamos, sim. E de que forma faz envio aqui? Correio, transportadoras e ônibus. Certo. Mandam as fotos? Sim, mandamos. Pelo WhatsApp e pelo Instagram. Pelo Instagram também tem as fotos, né? Ai, que bacana, gente. Então atende... Ah, e outra coisa. Vocês fazem... Aceitam cartão aqui? Sim, aceitamos. Aceita cartão. Então tem taxa, tá, gente? Porque a taxa já cresce no que eles pagam aqui. Como o produto já tá num preço limite, tá? Então tem uma taxinha aí a mais. Mas o bom é que aceita, né? Envio de correio quantas peças, mais ou menos? Doze peças. Doze pecinhas, tá certo. E chegando novidade, vocês podem enviar pelo WhatsApp? Sim, a gente envia. Sempre tá atualizado, tá? Sempre tá atualizado e o Instagram também, né? Instagram também. Então aproveitem, gente. Vou deixar aí pra vocês, tá? E não esquece de deixar o seu joinha. Se inscreve aqui no canal pra não perder as novidades que eu sempre posto aqui pra vocês. Coisas do braço, os melhores fornecedores. Olha essa saia aqui maravilhosa. Ó, não sei se eu mostrei o detalhe dela, mas brilha muito. Muito, tá? Brilha demais. Então não esquece, se inscreve aqui que você vai conhecer os melhores lugares pra compra aqui do braço. Aqui nós temos um vestido, esse é bem galine também, né? Sim. Ai, olha que tecido maravilhoso, gente. Olha que graça. Tem outras cores? Sim, temos. Tem outras cores. Quais os tamanhos? Do P ao extra G. Do P ao extra G. E esse tá saindo quanto? 35 no atacado. 35 no atacado. Aqui nós temos a saia, né? Isso. Olha que gracinha essa saia. Essa tá quanto? Essa é 20. 20 reais no atacado. Olha isso. Olha o detalhe dela. Essa nervura ficou super chique, gente. Ó, vou me afastar aí pra vocês verem. Que linda que ficou, né? E essa é uma godê. Godê, isso. Do P ao GG também. Do P ao GG também. E essa tá quanto? 25 no atacado. 25 no atacado. Uma godê e tem outras... Todas elas tem outras cores, né? Tem variações de cores aí, tá, pessoal? Às vezes você não usa preto, às vezes você não usa verde, às vezes não usa mostarda, mas tem variações aí. Aqui nós temos mais bengalini, né? Isso. Olha essas. Animal Print, tem estampada também. Essas estão saindo quanto? 25 no atacado. 25 no atacado. Ah, essa é a malha crepe, né? É, a única malha crepe. Ah, esse é o único modelo malha crepe, ó. Ele tem um caimento aqui, tá? Olha que legal. Essa é a malha crepe. Essas daqui? Essa também é a malha crepe. Ah, essa aqui também é a malha crepe. 25 no atacado, 30 no varejo, né? Sim. Aquela que eu mostrei lá dentro, em outra cor agora. Olha que lindo o detalhe dessa saia, gente. Tá maravilhoso, né? A Godet aqui, preta. Olha que linda que ficou. A Godet preta. Fica muito bonequinha. Essa daqui tá saindo 25 também? Sim. 25 também. São vários modelos, gente. E vocês estão vendo aí um pouquinho da variação de cores, né? Olha. Essa cor aqui tá muito bonita, hein? Ó, ela tem zíper aqui na lateral. Também tá saindo 25 no atacado. E 30 no varejo, tá? Legal que a loja faz envio. Vocês enviam por correio, ônibus? Sim, transportadora. Correio, ônibus, transportadora. Vou deixar aqui pra vocês, ó. Certinho. A fachada da loja, aqui no primeiro andar da Galeria Tears, tá, gente? Subiu a escada rolante, vindo aqui na Galeria Tears. Esse primeiro andar, você vai virar a sua esquerda, depois a esquerda de novo, e depois a direita. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos pra vocês. Ó. Vou fazer o caminho pela escada rolante que sobe, tá? Então, subiu a escada rolante, você vai virar aquela esquerda, depois vira a esquerda de novo. Depois você vem aqui, ó. Direita. Direita. E aqui estão eles. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.